Olá, gente, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Joinha? Estamos aqui com mais uma indicação de canais, parte 2, sexta-feira, beleza? E o primeiro canal que eu vou indicar aqui, aliás, eu queria fazer um agradecimento, né? Muito obrigado a nossa amiguinha aqui do canal, a Eva, né? Ela é lá de Portugal, eu queria deixar o meu abraço aqui a toda colônia portuguesa, né? Muito obrigado, obrigado mesmo por estarem assistindo aqui. E, bom, queria que vocês pudessem dar uma passada no trabalhinho dela, beleza? Eu vou ver se entra o vídeo aqui, gente, pra colocar aqui pra passar pra vocês. Que eu achei esse vídeo engraçadíssimo, que ela fez, postou esse vídeo, ficou muito legal. Deixa eu ver se ele entra aqui. Olá, mas... Relação! Eu posso fazer tudo o que quiser, mas... Ainda parte, ainda mais, só. Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Passar falta saudade Quem não sou eu Gente, quem puder acompanhar o trabalhinho dela lá Hoje eu pude colocar os vídeos aqui Onde eu não coloquei, tava custando entrar aqui e aí deu problema Bom, e... Quem puder acompanhar, tá aqui o trabalhinho dela, tá? É... O nome dela é Eva, tá? Aqui é o trabalho, o nome do canal dela Beleza? Passa lá, compartilha em suas redes sociais É... Aciona o sininho pra receber todas as notificações E fala que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Ela é muito legal E... A mãe dela também fez um vídeo de homenagem pra ela Quando ela completou mil seguidores Eu achei muito bonito também Então... Se você quiser conferir ela Passa lá, viu? E deixa o seu joinha maroto Beleza? Passa lá Beleza? Vamos ao próximo O segundo é o da minha amiga Mundo da Kawane Deixa eu ver se a foto vai entrar aqui Que às vezes ela demora a entrar aqui Mas vamos lá Enquanto vai passando aqui a foto dela É... Eu vou deixar Vou ver se consigo deixar um trechinho do vídeo dela aqui Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui o vídeo dela aqui pra gente ver Deixa eu ver um vídeo que ela apareça Esse aqui... Vamos lá Se não demorar, né? Obrigado Tem coragem de detergente E um corante Gente, é... Tipo, vocês podem estar usando o corante que vocês quiserem Vocês viram que esse corante que eu vou usar é preto Mas vocês podem estar usando rosa, vermelho, azul, amarelo Toda cor Aliás, também pode ser preto Então vamos começar Bom, gente, a foto voltou Quem puder é passar lá no trabalhinho Da minha amiguinha Kawane Do Mundo da Kawane Ela é super legal Passa lá, compartilha em suas redes sociais Ação do sininho pra receber todas as notificações de vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o joinha maroto, beleza? Passa lá, viu? O terceiro canal É o Diário das Dias Diário Dias, tá? Tá aqui Eu vou colocar um pedacinho do trecho aqui Deixa eu ver aqui um vídeo aqui Deixa eu ver Esse aqui Vamos ver Vamos ver E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E deixa o joinha maroto Tá? Então vamos ao quarto O quarto é o da Duda Aqui, então Eu vou passar um trechinho No vídeo da Duda aqui Pra gente ver aqui Vamos lá Ei, pessoal Muito bem Vocês devem estar estranhando Que eu tô com essa venda aqui na cabeça Mas a Ana Galerinha Justo Me pediu para fazer esse desafio Que eu vou tampar os olhos E em dois minutos eu vou ter que fazer um slime, gente Eu acho que eu não vou conseguir E o Diá da Etneia Oliveira Pediu um beijo E pra vocês lá se inscreverem no carnaval Depois desse vídeo vocês passam lá, gente Vamos Bem, quem puder acompanhar o vídeo da minha amiguinha Duda Ela também é muito simpática, viu? Compartilhe em suas redes sociais É só no sininho Pra receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Vamos ao quinto O quinto é a Olívia Maria Tá bom, Olívia Maria? Vamos ao trechinho do vídeo dela Oi, gente Tudo bem com vocês? Eu sou a Olívia E hoje eu vim mostrar pra vocês Os bombons Na verdade a gente vai utilizar as coisas Porque faltam sete dias No meu aniversário Esse aniversário do que é Gente, a gente vai mostrar hoje Esses bombons aqui Mostra-nos de perto E a gente vai pro vídeo Bom, gente Quem puder acompanhar aí o trabalhinho da Lívia Maria Compartilhe em suas redes sociais Ação no sininho Pra receber todas as notificações Que chegarem dos novos vídeos E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Fala assim Eu vim através do Pedro Entre Amigos Henrique Porque aí ela vai saber Que eu tô ajudando a ela Beleza? E deixa o seu joinha maroto Tá bom? O sexto é o da minha amiguinha Mila Miluca Vou passar aqui um trechinho do vídeo dela Que ela é super legal Vamos lá, gente Vou passar esse aqui Ela com o pai dela Lá em São Paulo Oh, meu Deus do céu E aqui, ó Essas incrustações aqui Tá difícil E esse Instagram aqui Que é um Instagram particular Que vai sair foto de algumas dessas comidas Da gente provando Então Ah, não Bora Bora Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu pai Quem quiser acompanhar o trabalhinho da Mila Também ela é super simpática aí Videozinho que ela faz com o papai dela aí Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá Tá bom? O sétimo É o Mundo das Nenecas Vamos lá Passar um trechinho Do vídeo dela aqui Vamos lá, gente Oi, rainha Oi Oi Hoje a gente tá aqui no meio desses trevos Mas vocês devem estar se perguntando Por que a gente tá cheia de trevos? Pra vocês saberem Vocês vão ter que ver Depois desse vídeo, hein? O vídeo anterior Que tá aqui em cima nos cards Que a produção vai botar Olha quanto tempo Ah, hoje a gente vai fazer Esse arco A gente vai tentar Que a gente viu no nosso TikTok Manda TikTok E segue lá No nosso Instagram Bom, gente Quem quiser seguir as minhas amiguinhas Do mundo das Nenecas Compartilha em suas redes sociais É só o sininho Pra receber todas as notificações Dos vídeos delas E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o joinha maroto Beleza? Passa lá Vamos ao oitavo O oitavo É o Las Pequenas Travessas É O trabalhinho das minhas amigas Lá do Que é do Diversão Máxima, né? É o trabalhinho delas Elas tem dois agora, viu? Esse é o novo trabalhinho delas É o Las Pequenas Travessas Ok? Saludos para vocês Bom, então vamos passar o trechinho Do vídeo delas, né? E eu tenho para comer Arroz Blanco Aceitunas Almendras E para beber Beber Agua Ou aquarius Eu quero água Porque o aquario Está valido Así que ela me der Para cenar Así que Quem puder acompanhar aí, né? O trabalhinho das Pequenas Las Pequenas Travessas Tá bom? Compartilhem suas redes sociais É só um sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E falo que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Eu queria agradecer muito, né? As pessoas do exterior Também que me assistem Muito obrigado mesmo Né? É... Gente de Portugal Gente da Argentina O México Espanha Muito obrigado aí a todos Viu? Então Vamos ao próximo Vamos ao nono E saludo para vocês Ainhoa e Máxima O nono é a Larissa Cantinho da Alegria Vamos lá Vamos assistir no vídeo dela lá Para ver aqui Vamos lá Pintei Pintei, minha filha Gostou? Pintei de azul Eu amo azul Mas se você gostou Agora vê se não me imita, menina Ah não, mamãe Não se preocupa Eu vou pintar meu cabelo Eu pinto de outra cor É o que, menina Que você disse? Tu vai pintar seu cabelo Que eu te medo o pau Nossa, mãe Eu só queria pintar um pouquinho Meu cabelo Nossa Tchau, mãe Gente, quem quiser acompanhar O trabalhinho da Larissa Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através Do Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá, viu? É muito legal os vídeos dela E eu acho engraçado Que quando eu vejo Esse vídeo dela aqui Eu me lembro Da família maluca, né? Ela muda o figurino Aí eu me lembro Da valsa ideia Eu me lembro dos outros personagens E amanhã, falando nisso Tem família maluca, beleza? Aguardem E hoje Hoje Eu acho que vai voltar Eu acho que vai voltar hoje O quadro no dia 100 Né? Eu acho que hoje ele volta Tá bom? É isso aí, gente Vamos ao próximo O próximo é da minha amiguinha Mimi e Diversão Vamos ao trechinho do vídeo dela Vamos lá? Não é professora Peraí Olha a live que ela fez A BL Minigames acertou É quadro Parabéns Olha, gente Deixar aqui um joinha Pra ela Peraí Onde é que tá? Que não tô achando Aqui, ó Quadro Peraí Gente, quem quiser acompanhar O trabalhinho da minha amiguinha Mimi e Diversão Peraí, gente Compartilha em suas redes sociais É só um sininho Fala que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Desculpa que trocou o telefone aqui, gente É... Mas... Interrompeu Mas eu consegui colocar Tá bom? Então passa lá Compartilha em suas redes sociais É só um sininho Fala que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? Mimi e Diversão E Diversão Bom, a minha amiguinha foi o décimo Esse é o onze, né? É a minha amiguinha Dia a dia com Sofia Ela é muito legal Vou passar lá um trechinho No vídeo dela Vamos lá Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Bom Hoje tá aqui Pra fazer o vídeo Mostrando o vídeo novamente É Mostrando Mostrando Acho que não dá Porque o pastor tá ali Será que dá pra passar? Acho que hoje não vai dar De passar por aqui, não Tem que dar a volta, Sofia Mas é assim Vai ter que dar a volta Verua 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 Galerinha não deu de ir Gente, quem quiser acompanhar o vídeo da Sofia Ela é muito legal Compartilhe em suas redes sociais Assista o sininho Pra receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Beleza? Passa lá O Dolce é o Miquinha Alegria Miquinha Alegria Vamos lá ver Miquinha Alegria Vamos ver o vídeo dela aqui um pedacinho Tá custando a carregar Era isso que eu não queria Oi amiguinho Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um, dois, três e já Música No vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês As cores de moe E os números Então vamos lá Ah, mas eu vou deixar a curiosidade aí Pra vocês verem lá no vídeo dela, né O trabalhinho que ela fez Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Migos Henrique Miquinha Alegria Eu falei Miquinha, né Miquinha, desculpa, viu gente Vamos lá Vamos ao 13 O 13 é a minha amiguinha Laura no Japão Vamos passar o trechinho do vídeo dela aqui E ontem não deu pra passar o trechinho do vídeo, né Tava complicado ontem Vamos lá, vamos lá A competição que ela fez lá com a turminha dela do colégio É muito interessante Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou filmar o meu Dokai Dokai é tipo um... Um dia de escola que você fica com seus pais O dia inteiro na escola Você faz várias convenções E eu sou do time branco Então... É... Eu vou mostrar tudinho que vai acontecer Todas as minhas atividades Então... Eu adoro essa musiquinha do vídeo dela de fundo É muito legal Então gente, quem puder Passa lá pra conferir o trabalhinho da minha amiguinha Laura Compartilhe em suas redes sociais É só no sininho pra receber todas as notificações de vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá, tá bom? Vamos ao número 14 O número 14 é do Coisas da Bia Beleza? Então eu assisti o trechinho do vídeo dela aqui Que ela colocou aqui Vamos lá Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje vai ser Mandando beijos Eu espero que vocês gostem Já deixe seu like Se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e familiares É isso Bora pro vídeo Solta a vinheta Então, bora lá começar a mandar os beijos E se vocês querem que eu mande um beijo pra vocês Coloca aqui embaixo nos comentários Se tiver aberto os comentários, né? Hashtag manda beijo pra mim Se não tiver aberto os comentários Coloquem lá no meu Instagram Aqui no próximo vídeo Mandando beijo Eu vou mandar beijo pra vocês Então, gente Eu vou tá olhando aqui pra baixo Porque eu tenho uma colinha Porque eu sou muito esquecida, tá? Então, bora lá começar a mandar os beijos Um beijo para Aventuras com Bimi Um super beijo Tuber Kids Um beijo Junto com o do dia Um beijo Em dois minutos Um beijo Brincando com B Um beijo Flávia Castelo Um beijo Sonho Kids Sonho Kids Oficial Um beijo Mundo Lala Vlogs Um beijo E tudo um pouco Um beijo Duda Um beijo Beatriz no Mundo dos Livros Um beijo Loucuras da Lulu Lupita Um beijo Pedro Pedro entre amiguinhos Um beijo E por último E por último As distorcidas Obrigado amiguinha Pra você também Bia Um beijo grande Muito simpática Muito simpática Ela muito legal Quem puder acompanhar o trabalhinho Do Coisas da Bia Compartilha Eu deixei passar um pouco esse vídeo Que foi tão legal o vídeo dela Compartilha Em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique Beleza E deixa o joinha maroto E vamos ao número 15 O número 15 também Ela que é muito simpática A Débora Do Família Sol Vou deixar um trechinho No vídeo dela aqui Beleza Vamos lá Amiguinhos Eu sou a Dé Boda Oi Dede Um vídeo muito legal Tá quer De eu continuar com a mesma história Que eu contei em outros vídeos Que é a história Os dinossauros Vou começar Tendo uma vez Em uma linda floresta E vinha um dinossauro Muito bonitinho O outro dinossauro Ele comia pessoas Crianças E adultos Porque ele era Muito bravo E aquele outro dinossauro Ele comia Só flores Porque ele não comia Pessoas Nem crianças E adultos Porque ele era herbívoro Aí uma manhã A mãe dinossauro Botou um ovo de dinossauro Quem puder acompanhar O trabalhinho Da minha amiguinha Débora De família Sol Compartilhe Em suas redes sociais Açando o sininho Para receber Todas as notificações Dos vídeos dela E fale Que foi através Do Pedro Entre amigos Henrique Passa lá Que é muito legal Viu Os vídeos dela São muito legais Então passa lá E deixa o seu joinha Maroto Beleza E vamos ao número 16 O número 16 É o da Giovana Cordeiro Vamos lá Passar um trechinho Do vídeo dela Vamos lá Ela é muito sapequinha Ela morre do pé Do mundo da gente Quando a gente entra Aqui em casa E ela também Cabia na xícara Na xícara Ela é muito pequenininha Muito pequenininha mesmo E meninas Quando a gente vai sair De carro Ela vai junto também E vai no banco da frente Quem puder acompanhar Lá o videozinho Da Giovana Cordeiro Compartilha Em suas redes sociais Aciona o sininho Para receber Todas as notificações Dos vídeos dela E fale Que foi através Do Pedro Entre amigos Henrique Beleza Passa lá O número 17 É uma pequenininha Muito legal também Ela conta As histórias Muito bonitas Da bíblia Eu acho muito bonito Muito bacana E vou colocar Um trechinho Do vídeo dela aqui E ela é muito inteligente Vamos botar lá gente Olá menino Tudo bem com você? A nossa história de hoje É sobre A colinária ardente Ouça logo O que está escrito na bíblia Eu e minha família Serviremos ao Senhor Josué 24 e 15 Alguém Já quis negar você A fazer alguma coisa errada E você fez? Dessa vez Foi pedido a Sabiaki Nizaki E a Bíblia Que fizesse Alguma coisa errada Gente É muito legal Os vídeos dela Quem puder Passa lá Compartilha Suas redes sociais Assiste o sininho Para receber Todas as notificações De vídeos dela É Alice E as histórias Da bíblia Tá bom? Passa lá Que é muito legal mesmo E fala que vai Através do Pedro Entrevista e Henrique Deixe seu joinha maroto Vamos ao número 18 O número 18 O número 18 É o Laís Estroxoccia Não dá pra ler Direitinho o nome dela Mas tudo bem Então vamos passar Um trechinho Do vídeo dela Melhor a gente Passar o vídeo Me deu mal hein Por que você deu o nome Isso aqui Bicho Papão Quando você tinha Me deu o nome Bicho Papão Agora eu Agora eu tô Agora eu tô Dando o nome Do vídeo De Bicho Papão Não De Sapo do Lucas Gente Eu tô assistindo Os treinamentos Para escalar Eu tô assistindo Eu tô assistindo Eu tô assistindo Eu tô assistindo Pudê passa lá Na minha amiguinha Laís Beleza Opa Vai voltar aí Volta aí Volta aí Compartilhe suas redes sociais É só um sininho Fale que foi através Do Pedro Entrevista e Henrique Beleza E deixa o joinha Maroto Vamos lá O próximo Vamos ao 19 O dia de nove O dia de nove É o Karen Loise Vamos passar um trechinho No vídeo dela Para a gente ver Gente Já começou a live Então Pessoal Eu achei Lá no Instagram Que eu iria fazer Uma live Fazendo O que eu iria fazer Por isso que Se você não me segue No Instagram O nome é Karen Loise Tudo junto Doze 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 Zero 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 Seis É fácil Quem puder acompanhar O trabalhinho Da Karen Loise Compartilhe suas redes sociais É só antes de perceber Todas as notificações De vídeo dela E fale que foi através Do Pedro Entrevista e Henrique Karen Loise Beleza Então Vamos ao 20 O 20 É o do Vídeos Duda Duda Passa lá Eu vou deixar um trechinho Do vídeo dela aqui Passa aqui Pra ver o vídeo dela Deixa eu ver Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui Vamos lá Que é muito legal Oi amiguinhas Oi amiguinhos Hoje eu vim agradecer As minhas inscritas Estou muito feliz Graças a vocês Cada um de vocês Ocupa um pedacinho Do meu coração Pois a união Faz a força E eu vou continuar Curtindo Compartilhando Deixando recadinhos No vídeo de vocês Então Deixem lá Quem puder acompanhar O trabalhinho aí Vídeos Duda Vídeos Duda Duda Vídeos da Duda Duda Compartilhem suas redes sociais Assista o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza E vamos agora Ao número 21 Vamos lá O 21 É o Victoria E A Levada Da Breca Ela que é muito legal também Passar o trechinho Do vídeo dela aqui Gente Hello Tudo bom com vocês Hoje a gente está aqui com mais um vídeo Comece deixando milhares de likes Que eu sei que vocês gostam Compartilhe todos os meus vídeos E sejam muito bem vindos ao meu canal Slimequentos Que é um canal que eu só faço slime Então sejam muito bem vindos E hoje Nesse canal Eu só vou fazer slime E vocês sabem que eu só faço slime Primeiro Receita de slime Bom Quem puder acompanhar O trabalho da Victoria Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações De vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E deixe o joinha maroto Beleza Passa lá Viu Vamos ao número 22 O número 22 O número 22 é o Lara Melo Vamos assistir um vídeo da Lara Melo Vamos lá Quem puder a gente acompanha lá o vídeo da Lara Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza E deixe o joinha maroto Vamos ao número 23 Bem gente O próximo É o Samuca e Pedrinho É O Samuca e Pedrinho Já tem um tempinho que eu não falo nele daqui Então vamos passar Um vídeo de leis daqui Para vocês ficarem ligadinhos Beleza Vamos lá Vai Pedrinho Cura com o Samuca Tá com medo É o pedinho mesmo Vai lá que sai Quem puder a gente acompanha lá o trabalhinho dos meus dois amiguinhos O Samuca e o Pedrinho Compartilhe em suas redes sociais É só um sininho Para receber todas as notificações dele E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos ao 24 O 24 é do Mundo da Bianca Beleza Então vamos ao trechinho do Mundo da Bianca Vamos lá Deixa eu escolher um vídeo aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui pode ser esse Vamos lá Oi gente Tudo bem com vocês Comigo que está tudo ótimo Então beleza O vídeo de hoje Eu vim É Mostrar a promessa Olha gente É Estava tudo gente Só que Não acompanho Eu comi Então Já foi a metade Mas eu peguei um pedaço E mostrei Bom gente Quem puder Acompanhe lá o Mundo da Bianca Compartilhe em suas redes sociais Açoe o sininho Para receber todas as notificações de vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Agora vamos Vamos ao 25 Vamos lá gente E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Não se esqueça Do joinha maroto Beleza Bom gente O próximo Ainda não está aparecendo a foto aqui Tá É o Tia Rô Agora apareceu Tia Rô Família né Family Tá bom Vou passar aqui um trechinho Do vídeo dela aqui Vamos lá Tá gostando de carregar um pouquinho É tem vídeo que custa carregar Muito legal gente Tá gostando de carregar Bem gente Quem puder acompanhar o trabalhinho Né Da Tia Rô E Family Beleza Compartilhe em suas redes sociais Açoe o sininho Para receber todas as notificações de vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos ao 26 Vamos lá gente O 26 É de duas meninas muito engraçadas Né Elas são legais Risadas Né Risadas Risadas assim Vamos passar o trechinho No vídeo do vídeo dela aqui Vamos lá gente Olá princesas Olá príncipe Tudo bom Pra quem não me conhece Eu me chamo Mara Duarte Ih eu tô mais pra rápido Que pra príncipe Vamos gravar a ASMR A gente não tem muitas coisas Mas a decorrer do tempo Vamos colocando mais Então continue assistindo o vídeo Bom gente Eu aconselho vocês a usarem fone Pro ASMR de falas legal Bom gente Elas realmente são muito engraçadas Gente quem puder Passa lá viu Porque elas só estão com 5 seguidores Passa lá Compartilha em suas redes sociais É só um sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos delas E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza Então vamos ao 27 Vamos lá gente Vamos Vamos